E aí galera, batam sai para o canal, trazendo aqui mais um vídeo, vamos falar agora de um review rápido aí de quem? Do Ni No Kuni 2, como é que é a história? A história chega aí dos ratos malucos, roubam o reino aí do menino com o cabelo engraçado e o menino fica fodido, aí sobrevive o menino, aí como é que o menino faz? Chega um outro cara, gindo de outro tempo, de outra dimensão um reino supra-dimensional, que está além do super, todo mundo está ligado, e o que é que pega? Aí eles começam ali na aventura dos dois, para escolar um novo reino ali para eles, sacou? E aí a história do jogo é basicamente essa, aí o que é que pega? Vamos falar aí da jogabilidade, então jogabilidade do jogo é muito boa, jogabilidade em tempo real, não é de turno, sacou? Os comandos, tudo responde muito bem, sacou? A movimentação do jogo é excelente, jogabilidade então aí do jogo é, poderia dizer que é nota 10, ok? Vamos lá dos gráficos, então, aqui ó, gráfico do jogo também é muito doido, é estilizado ali tipo o estúdio Ghibli ali, tipo, fizeram ali os desenhos ali do Viagem de Shihiro, Princesa Mononoke, Pony, o Castelo Animado ali do Miyazaki é, é muito, muito bonito assim os gráficos e tal, ok? Gráfico muito bonito, falando dos gráficos, ok? Vamos falar então da música, a música do jogo, música nota 10, ok? A música orquestrada, música bonita, a música é muito legal mesmo, nota 10, a música é excelente, a música do jogo é muito legal Olha que música legal, a música da florestinha lá também é muito legal, beleza então, vamos falar então agora dos personagens Os personagens, eles são, eles são, eles são, eles são legais, sacou? Só que depois que eles entram no time assim, eles ficam meio flat assim, ficam meio Eles não aprofundam demais nos personagens não, sacou? Eles são legais, são engraçados, sacou? Mas poderia ter aprofundado um pouquinho mais, igual dessa menina aí, da história lá da perna dela e tal, foi legal Os outros poderiam ter mais isso também Então é isso aí, os personagens Pô, e o geral aqui, o que eu vou falar aqui do geral do jogo? Achei doido pra caramba o jogo, muito legal, divertido, as quests são legais Meio fácil assim, mas tem uns inimigos de aura roxa, são tipo uma aura roxa assim que eles têm Que são difíceis pra caralho, aí você tem que ter um level mais alto assim, pra você poder enfrentar eles Mas no geral assim é de boa, se for fazer a história do jogo é de boa Só a parte ali da simulação, a simulação do reino eu achei legal Mas a simulação de guerrinha eu não achei muito legal não Tem uns gráficos não tão legal, parece um joguinho de celular assim Não curti muito, achei que não precisava de ter isso não Fora isso é do caralho, o jogo é muito doido, a história é legal Uma música excelente, jogabilidade muito boa E, bom, é isso aí pessoal, um review rapidão aí do Nino Kone 2, ok? Aquele grande jogo que você não jogou, esse é o título do vídeo, ok? Então é isso aí galera, valeu, valeu Wow Wow E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.